Na noite desta quarta-feira, dois rapazes que seguiam pela rua Renascença no bairro Jardim Itália em uma motocicleta Honda Falcon, colidiram violentamente contra um veículo Santana que trafegava no sentido contrário. Segundo informações do motorista do carro, a moto trafegava em alta velocidade com o farol apagado, o que segundo ele teria causado o acidente. Os dois rapazes que estavam na moto foram socorridos pelos bombeiros e conduzidos à unidade de pronto atendimento. Após o acidente, a polícia militar encontrou um simulacro de arma de fogo caído no chão próximo da motocicleta. Quando houve o acidente, caiu da cintura de um dos ocupantes um simulacro de pistola. Tudo isso vai ser relatado no boletim de ocorrência, encaminhado para a nossa corremã polícia civil para dar procedimento nas investigações para ver o que essa dupla iria fazer com esse simulacro. As vítimas foram identificadas como a Devanir Nascimento, de 20 anos de idade, que conduzia a moto, e Wagner Barros da Silva, de 18 anos, que estava na garupa. Ambos são moradores do bairro São José. Após o atendimento médico, os dois rapazes devem ser conduzidos à delegacia da Polícia Judiciária Civil para esclarecimentos. Antí Zoo de Ar단チ blev D quesitadasiram, de 18 anos, 7 anos, 7 anos, 7 anos, 8 anos, 19 anos, 8 anos, 11 anos. Frank Cent codes aeleitos do Bairro São José. E剛剛 em transporte de um de 10 anos, 17 anos, 10 anos, 21 anos, 18 anos, 11 anos, 19 anos e 19 anos, 21 anos, 18 anos, 18 anos, 21 anos, 18 anos, 18 anos, 18 anos de 18 anos, 19 anos, 19 anos, 19 anos. Obrigado.